A criação é real? Para muitos cientistas, a definição de que o universo é criado é considerado ignorância. E esse tipo de ideologia, a de que a criação é significado de ignorância, é simplesmente um preconceito do cientista que, de fato, deixou de ser cientista e tornou-se preconceituoso com essa definição. Por exemplo, o Big Bang que muitos cientistas definem também é uma crença. Não existe como fazer uma experiência no laboratório para defender essa teoria. Muitos cientistas dizem que a criação não faz fundamentos para serem aceitos. Mas isso também é um preconceito, pois muitos cientistas não querem aceitar os conceitos sobre sintonia fina e designer inteligente meramente por preconceito e não por análise lógica. Vamos, por exemplo, fazer uma análise. Vamos utilizar a teoria do Big Bang e simular um retorno do universo até o ponto inicial. Agora temos o momento do nada. Não existe nada e o universo não se expandiu. Agora vamos definir uma lei da física. Por exemplo, a constante gravitacional, que é um valor que relaciona toda a massa com uma energia. Mas quando essa constante foi desenvolvida? Por exemplo, as leis físicas não são definidas como a lei do mais forte, ou as leis físicas evoluem, de forma que as leis físicas, depois de bilhões ou trilhões de anos, se tornam mais adaptadas. As leis não evoluem. Elas apenas existem. Nenhum cientista físico racional definiria que as leis evoluem. Mas se uma lei não evolui, então ela existe. E quando ela existe? Nesse ponto, os cientistas fogem da pergunta. Nenhum cientista deseja chegar nesse ponto. Por um problema. Quando se olha para as leis físicas, não se analisa um começo das leis, pois elas são complexas e não partiram de uma evolução. De fato, as leis físicas apenas são. Elas não se tornaram. Assim, no fundo da ciência, os físicos definem que as leis são Deus, pois não tem o início e também não define o fim. Apenas os cientistas desejam que as leis físicas não sejam conscientes. Não é tão difícil entender que os físicos, no final de suas análises, têm a crença de que as leis têm a mesma característica de Deus. Ou seja, as leis físicas para os físicos são eternas, independente do tempo. De fato, até o tempo é uma lei física. Veja que interessante. Qualquer cientista que seja contrário a uma religião é meramente hipócrita, pois tem sua religião nas leis físicas. Apenas não aceita que tais leis sejam conscientes. Já o verdadeiro religioso aceita que Deus é a lei consciente. E pensando bem no modo que tudo existe, aceitar que o universo tem consciência é muito mais racional do que olhar para tudo e achar que tudo o que vemos ir a nós mesmos e considerar que o universo é inconsciente. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?